Reuniãozinha formal lá Caralho, você viu? Tu vai? Não, desculpa, tô muito chapado Caralho, moleque Caralho, moleque chatão Você participou de um reality Que também eu participei, a gente tem isso em comum Um reality em comum vocês tem, né? Todo mundo aqui nessa mesa já participou de reality, né? É, a galera que tem vindo tem participado Mas vocês participaram de um reality com o mesmo nome Qual é esse reality, senhorita? Exatamente Como que foi o convite? Como que foi pra você aceitar? Então Eu não tinha assistido antes de entrar Quer dizer, eu nunca, tipo Eu tinha visto, né? E aí quando me convidaram Eu falei, vamos Vai ser tudo, vai ser incrível E aí depois eu fui ver E aí depois eu fui ver, meu Deus E aí eu aceitei, só que eu Fiquei com aquilo na minha cabeça Será que meu ex vai entrar, gente? E aí eu tinha esquecido dessa parte Só que aí eu já tava lá dentro Então, mas foi assim Uma experiência muito boa pra mim Muito boa pra minha carreira A televisão te coloca em outro lugar, né? Muita gente que não me conheceu na música Conheceu no reality E então eu pude Aproveitar isso E foi muito bom Pra mim Quando eu saí da casa Fiquei só cinco dias Mas pra mim foi o suficiente Foram cinco dias Foi Caramba Foram cinco dias e eu Na percepção de todo mundo É muito mais Na minha pelo menos É? É, eu acho que sim É porque o programa É que passa um episódio por semana, né? Então tipo assim E quantas horas grava pra sair um episódio? Você falou? Um mês e uma semana São dois dias grava um episódio Dois dias grava um episódio Sim Nossa, é muito material Aí eu falei assim Gente, eu tenho que aproveitar Os cinco dias Tem que aparecer os cinco dias E se não aparecer Eu vou ficar Se tornar memorável Você se tornou memorável É, óbvio Senão eu não teria aceito, né? Pelo visto você foi Na mesma linha de pensamento que eu, né? Porque eu e o Cris A gente sempre comenta Que esse tipo de reality Quando também eu assisti Quando eu fui chamada Eu não sabia sobre o que se tratava E aí eu fui atrás pra ver Eu falei Gente, onde que eu vou me meter, sabe? O que que eu faço? Porque fica Depois fica muito nítido Assim nas outras edições Que quem geralmente se destaca Ou é quem pega todo mundo Ou quem arranja treta, né? E aí eu falei assim Olha, eu não sei tretar Nunca briguei na minha vida Eu vou pra pegar todo mundo E aí a gente acabou Acho que seguindo essa mesma tática, né? De ir pra curtir E se divertir Vai viver a vida É, acho que é muito mais legal Do que ficar brigando, né? E aí teve toda uma historinha Quando eu participei e tal E foi muito legal E muita gente me conhece Também do reality E pude usar ao meu favor Quando eu saí da casa Que foi a minha música Depois de ler de jogo Então bombou mais Então acho que Tudo somou um pouquinho, sabe? Você faria outro reality Depois desse, assim? Eu fiz outro, né? De novo Eu entrei de novo Só que pra cantar Ah, tá, tá Sim Mas e pra intensidade ali? Pra viver aquilo Tipo um BBB Uma fazenda Ah, não Ah, não Três meses é muita coisa É uma vida Fiquei enlouquecida Querendo ir embora Imagina Um mês Três meses Mas você fala isso hoje, né? Ou você acha que Você nunca toparia Mais pra frente, talvez? Eu acho que eu tenho que Me preparar muito Porque eu acho que Eu nem ia conseguir Três meses, gente É porque também Você falou da questão Da visibilidade De programas de TV, né? Isso que a gente fez Num programa que Não é aberto, né? Tipo, não é todo mundo Que tem acesso É, não é ao vivo E já deu Esse boom, assim, né? Mas imagina, então Num que você tem Uma exposição 24 horas, né? Sim Que as pessoas lá Tipo, de férias com eles Você não sabia Se a pessoa tomava banho ou não Agora você consegue ver Que tem gente Que tomou 27 banhos Em 42 dias Saiu no Fantástico 22 banhos 22 banhos em 42 dias Imagina É, não Isso é É uma exposição Que assim Você tem que estar preparado E se você tiver Vai embora É Um brinde aí Essa exposição Mas nunca diga nunca, né? A gente não sabe Dia de amanhã É verdade Nunca diga nunca A vida é Um brinde é talvez A gente um dia No Big Brother